O Cineclube em Dayatuba apresenta a reprise de O Menino que Fazia Rir, espécie de cinebiografia que mostra a infância de um dos mais importantes comediantes alemães. Tem momentos cômicos, claro, mas é drama. Vai ser no sábado, dia 30 de novembro, a partir das 2 horas da tarde, no Topazio do Shopping Jaraguá, em cópia legendada. Já a Terça Cult traz uma oportunidade bacana, a de assistir no cinema o longa-metragem da ótima série britânica Downton Web. A sessão com cópia legendada vai acontecer no Topazio do Shopping Jaraguá e começa às 7h30 da noite, da terça-feira, claro, dia 3 de dezembro. A sessão cinematerna do mês de dezembro vai ser com um filme que estreia nesta quinta e que, portanto, eu acabei de comentar. O brasileiro Os Parças 2 vai ser no Topazio do Polo Shopping, na quarta-feira, dia 4 de dezembro, a partir das 2 horas da tarde.